Por falar em desastre, na sexta-feira nós contamos aqui a história de Glaucia, de 30 anos. Ela sofreu um acidente de moto. Foi levada para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A família, naquele momento, estava desesperada, reclamando do atendimento. Nós colocamos no ar. E aí veio o fim de semana. O pior aconteceu. Veja só. Na porta do hospital, familiares ergueram cartazes num protesto silencioso pela morte da paciente. Márcia Glaucia Alves, de 30 anos, morreu de infecção generalizada na última sexta-feira. A família não tem dúvidas de que ela foi vítima de negligência médica. Ela não morreu por uma doença que ela entrou. Ela morreu por um descaso dos profissionais da área da saúde do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Márcia deu entrada na unidade com uma fratura na perna após um acidente de moto no dia 28 de dezembro. Segundo a família, ela tinha indicação de cirurgia de urgência. Mas isso não aconteceu. Ainda segundo eles, Márcia teve a perna enfaixada, mesmo com um ferimento que precisava de higienização. Ela ficou por cinco dias à espera de atendimento, até que o quadro de saúde dela piorou e ela teve que amputar a perna por causa de uma infecção. Nós mostramos o drama e o desespero da família na sexta. Eles ainda tinham a esperança de que ela se recuperasse, mas a jovem não resistiu. Se ela tivesse chegado quase morrendo, ela teria sido atendida. Ela não foi atendida porque a minha prima não sofria risco de vida. Nós estamos diante de um caso clássico de erro médico. Disso não resta dúvida. A gente não precisa ser um profissional da saúde para ver que houve um erro ali, até por conta do resultado e a razão do que levou ao caso morte. Os parentes querem saber o que aconteceu com Márcia dentro do hospital. Por que ela não foi encaminhada para o centro cirúrgico? E por que ela ficou cinco dias sem tratamento adequado? Diante de tantas perguntas sem respostas, a família agora tenta lidar com sentimentos diversos, como a saudade e a revolta. Márcia tinha casado há apenas três meses e acabado de comprar a casa própria. Além disso, tinha planos de abrir um outro salão de beleza no início desse ano. Tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos jogados fora, ou melhor, enterrados, por falta de responsabilidade, por falta de profissionalismo, ou melhor dizendo, por falta de humanidade dentro de um hospital público na área da saúde. O corpo de Márcia foi enterrado neste domingo no cemitério de Inhaúma, na zona norte da cidade. Lá, amigos, parentes e vizinhos também fizeram uma manifestação. Em meio à dor da perda, eles pediam justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Márcia era designer de sobrancelha e tinha o próprio negócio. Moradora de Costa Barros, ela deixou quatro filhos. As pessoas que ocasionaram essa morte precoce sejam punidas. Com o rigor da lei, eu vou acompanhar, a família vai acompanhar, até que seja feita a justiça que a Márcia merece. Porque voltar lá não vai. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informou que Márcia recebeu cuidados intensivos na unidade em estado gravíssimo e infelizmente não resistiu. Enquanto esteve internada, segundo a direção, a paciente foi acompanhada pelas equipes de cirurgia vascular e ortopedia. A direção disse ainda que continua à disposição da família para outros esclarecimentos. Em atenção aos questionamentos dos parentes, uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge.